Agora sim, coloco o Leonardo Gonçalves na tela aqui pra mim, enche o telão com o Leonardo Gonçalves. Assim que a gente conseguiu essa imagem, que é uma imagem exclusiva do Cidade Alerta Goiás, dessa mulher lançando ali a bomba, a gente já acionou o Leonardo Gonçalves porque ele trabalha em toda a região de Anápolis. E o que ele fez? Prestativo que é, proativo que é, foi pra casa da família. O que você encontrou aí, Léo? Pois é, ô Silvia, todo mundo por aqui está indignado com o que aconteceu. Imagina só, por volta de uma hora da manhã, dessa madrugada, em carro, estaciona bem aqui ao lado, Silvia. Uma mulher desce, uma jovem desce, com artefato na mão, fica com isqueiro, acendendo, tentando acender o tempo todo. Tudo foi registrado por aquela câmera, por aquela câmera de segurança. A adolescente, a jovem, consegue acender a bomba pra dentro. Por muito pouco, muito pouco mesmo, não acontece uma tragédia aqui nessa casa que fica em Anápolis. Sabe por quê? A Goiás, aqui nesse quarto, estavam dormindo, mãe e filho. Uma criança de quase 4 anos de idade. Imagina o susto que a família levou, não é mesmo, Amanda? Como que foi essa situação? Exatamente uma hora da manhã, jogaram a bomba aqui dentro de casa. Aí, de repente, eu vi um clarão muito forte. Aí, eu peguei, levantei desesperadamente pra chamar minha avó pra ver o que tinha acontecido. Só que a gente não saiu pro lado de fora pra ver o que era, né? Porque a gente ficou com bastante medo. Aí, quando eu falei assim, vó, jogaram uma bomba aqui? Ela falou, não, não jogaram. Eu falei, sim, jogaram. Foi realmente quando eu puxei as câmeras, puxei as câmeras e vi que tinha alguém que tinha jogado a bomba aqui dentro de casa. Só que aí eu vim, levantei, vim de madrugada ver que se a bomba tava por aqui e não tava. Aí, hoje, exatamente hoje de manhã cedo, a minha avó levantou. Como a bomba explodiu, ela voltou pra trás e caiu lá do outro lado da rua. Inclusive, Silvia, olha aqui um pedaço do artefato. Imagina se a janela estivesse aberta. Ter ido direto lá no quarto onde vocês estavam. Vocês acordaram assustados? Eu acordei assustada, meu filho acordou também assustado. Ele acordou, mamãe, eu tô com medo, mamãe, eu tô com medo. Não, não precisa ficar com medo. Aí, foi na hora que eu acolmei ele e voltei. Tentar voltar, né, colocar ele a dormir de volta. Você conhece essa pessoa, essa jovem da imagem? Tem ideia de quem seja? Por que ela fez isso? Não passa exatamente nada pela minha cabeça. O pequeno Taylor, o Silvia, é o filho da Amanda. Ô Taylor, você ficou com medo da explosão? Aham. Como que foi? Como foi o barulho? Fui barulho e o eixo. Você tava dormindo? Aham. Acordou assustado? Aham. Assustou toda a vizinhança, aqui você, sua avó, o Taylor. Como que foi? Foi, assustou bastante, né, a gente, que a gente ficou com medo. Aí até eu demorei ainda pra dormir, porque eu fiquei bastante com medo. Aí eu falei assim, nossa, aí... Daí é só... Aí é exatamente, acho que foi umas 1h20 da manhã que eu ainda fiquei acordada, o carro novamente passou pelas câmaras, que ainda tem umas câmaras de volta e frente. Novamente passou pela região? Novamente. Olha Silvia, o que chama atenção nesse caso é que recentemente aconteceu no interior de São Paulo um caso parecido que acabou fazendo uma criança vítima fatal, ou seja, uma criança morreu por causa de uma explosão, de uma bomba. Nessa hora passou isso pela sua cabeça na hora da explosão e o carro voltando novamente? Isso, até um momento atrás que eu tinha recebido essa informação, antes de acontecer isso, eu até falei assim pra minha avó, falei assim, nossa, avó, eu tenho que deixar a janela do meu quarto fechada, porque a minha janela do meu quarto é direção pra rua. Falei assim, se acontecer isso, vai cair dentro do meu quarto. Aí ela falou assim, pois é, realmente. E tipo assim, não passou nem uma semana praticamente que eu fechei minha boca e aconteceu isso. Você não tem noção de quem seja essa pessoa? Pois não, Silvia? Exatamente. Eu ia entrar nessa pergunta que você começa a fazer agora, vamos dizer vítima, porque quer queira queira não, gente, ela é uma vítima de um ato criminoso, que essa pessoa que jogou ali essa bomba cometeu um ato criminoso. Mas eu te pergunto, é muito estranho, especialmente se tratando de uma mulher, estranho uma pessoa arriscar ali uma bomba, acender, né, e jogar, arremessar. Se ela conseguiu reconhecer na fisionomia ali, no porte físico dessa mulher que arremessou a bomba, se ela conhece, tem alguma desavença com alguém, alguma coisa do tipo que possa inclusive servir a título para a investigação da Polícia Civil? Eu vou passar agora a sua pergunta para a Amanda, através da fisionomia daquela jovem que estava com blusa, com capuz, você consegue reconhecer quem era? Você tem alguma desavença? O nosso sinal travou ali, infelizmente, durante a entrevista, nós estamos com aquela mochila de internet, infelizmente, às vezes, no internet o pessoal começa a acionar demais depois das seis da tarde, a gente conseguiu travar o sinal, mas é uma, inclusive, é a pergunta crucial. É isso que a gente precisa ouvir dessa moça, da Amanda, se ela reconhece essa mulher pelo gesto que ela já balançou a cabeça, é como se não reconhecesse. O que estaria acontecendo? Será que uma pessoa louca, de um jeito aleatório, foi ali e arremessou a bomba? Oi, Léo, voltou, né, Léo? Pode falar.